Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A receita de hoje é inspirada na série Todo Mundo Odeia o Cris. Nós vamos fazer um mac and cheese, pessoal. Maravilhoso, muito rápido e fácil de fazer. Então, vamos à receita. Na panela vou adicionar duas colheres de sopa de manteiga, quatro dentes de alho, e nós vamos deixar esse alho dar uma leve dourada. Alho dourado, nós vamos adicionar um quarto de xícara de farinha de trigo. Lembrando que as minhas xícaras são 240 ml. Esse macarrão é bem fácil de fazer, pessoal, e ele fica maravilhoso. Dá também uma leve dourada nessa farinha de trigo para não ficar com gosto. Agora eu vou adicionar 700 ml de leite integral e já vou temperar sal a gosto. Aqui eu tenho noz-moscada, nós vamos usar noz-moscada a gosto. E aqui eu tenho metade de uma colher de café de páprica. Estou usando a páprica doce. Pimenta do reino a gosto. Vou misturar aqui por dois minutinhos. Dois minutos, pessoal, o leite já aqueceu. Nós vamos adicionar uma xícara de cheddar. E aqui eu tenho 30 gramas de queijo parmesão ralado. E agora nós vamos misturar até que todo esse queijo aqui derreta. Os queijos já derreteram e já virou esse creme maravilhoso. Um creme super cheiroso. Vou adicionar aqui 250 gramas de macarrão. Macarrão já cozido, pessoal. Você vai cozinhar como pede o fabricante, tá? Esse macarrão que eu estou usando é o tortilhone. Vou misturar aqui, ó, no macarrão, no molho. Eu cozinho sempre o meu macarrão sem sal e sem óleo. Misturar aqui esse creme. E agora nós vamos levar para gratinar. Vou desligar o fogo. E levar para gratinar. Macarrão completamente misturado nesse molho. Nós vamos transferir... Para uma travessa. Aqui eu tenho 20 gramas de queijo parmesão ralado. Vou adicionar duas colheres de sopa de farinha de rosca. Misturar. Depois de bem misturadinho, nós vamos jogar por cima aqui do macarrão. E agora vamos levar para gratinar em forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 8 minutinhas. Acabei de tirar do forno, pessoal, o macarrão. E ele está super cheiroso. Olha só isso. Olha essa cremosidade desse macarrão. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.